É o seguinte, Mel Pitbull, meu, o que que deu, mano? É um verdadeiro Pitbull a criança aqui, mano. Sim, sim, a gente treina pra isso, né, pra dar um show pro público, aí tomou aí pra mostrar serviço. Que sequência foi aquela, mano? Rockball boa, mano? É, o meu ídolo, na verdade, é o Mike Tyson. O Mike Tyson e o meu mestre, mão de pedra. Eles são meus ídolos que, nossa, eu estudo o que eu puder e só mostro pro público o show, que eu sempre quis dar e tive uma oportunidade nesse melhor evento do Brasil, né? E hoje tô aqui mostrando o meu talento pro mundo todo ver. Parabéns, com Deus, você merece. Obrigada, eu que agradeço. E o Pitbull? Aqui é pressão, se não aguentar, melhor correr, porque o Pitbull pega. É isso aí, obrigado, querida, valeu.